Se tem uma coisa que me deixa passada É gritar comigo, sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar, você só me faz bater Você só sabe gritar, e grita sem saber Mas em mim você não vive, sem meus cuidados, amor Fala baixinho comigo, a sua dona chegou Vem aqui, fica para o comandante 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 Se tem uma coisa que me deixa passada É gritar comigo, sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar, você só me faz bater Você só sabe gritar, e grita sem saber Mas em mim você não vive, sem meus cuidados, amor Fala baixinho comigo, a sua dona chegou Vem aqui, fica para o comandante Vem aqui, fica para o comandante Bom, 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 bom Tchau, tchau